Fala galerinha, semaninha começando, um bom dia, agora são exatamente 8 horas da manhã aqui da segunda-feira, seja bem-vindo aí ao nosso canal, já deixa aquele likezinho maroto e já coloca aí aquele sininho para tocar, se inscreva também no nosso canal hoje aqui eu estou preocupado, não é muito com o jogo não, preocupado que eu tenho que lavar o canil o jogo também né, vamos torcer, a gente é brasileiro né, por mais que a gente vive aí nesse lugar meio tenebroso mas eu não vou conseguir lavar meu canil se eu não for ali correndo para arrumar essa situação aqui simplesmente descolou esse trem aqui, quebrado ali, não entendo nada estranho, tirei foto, botei aqui no celular e eu não esqueci, não ó, tá vendo isso aqui, acho que tem umas 3 folhas dessas, vou mandar aquele salve no próximo vídeo, a gente está aqui hoje com quem, com quem, com essa coisa aqui ó essa coisa gorda, gorda do pai galera, é, perguntaram aí, pô você passeia com todos os dogs, eu evito, tá, eu evito passear, a gente está sempre tendo ninhado aí direto né, mas vou abrir essa exceção hoje, vou mostrar para vocês aí o passeio até que o celular parar, o rapaz que me falou aí para enviar o cartão de memória eu vou começar a usar a câmera, tem uma câmera aqui mas qualquer coisa eu vou entrar em contato com vocês, você manda esses 3 cartões de memória para cá para nós dar o jeito beleza, eu vou tentar filmar com vocês aqui, eu vou levar esse gorila para passear aqui é, tem focinheira, não tem nada não, vai encher o saco de outro aqui não focinheira, meu cachorro é mansinho, não tem nem tamanho ó, 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 pera aí rapaz, deixa eu fechar esse portão aqui vou fechar esse portão já peguei aqui a, adeus meu, minha carteira estou indo aqui no comércio de um amigo vamos ver se ele vai ficar bravo, vai falar, aqui não pode entrar cachorro vai, então me expulsa também, que eu sou cachorrão não vou gastar mais aqui não mas não vai acontecer isso não ele conhece a gente e sabe que a gente cria aí uns dogzinhos legais vou tentar filmar para vocês aqui, Wismigo é acho que não vai, acho que vai dar para chegar lá é pertinho, dois minutos, talvez não, vamos ver sei lá, vamos ver vou filmar aqui, vou tentar filmar para vocês hein, gulila o que esse cara doido está andando com o celular aí falando ah, é nós mesmo já é meio doidinho também, né, Wismigo vamos não sei se vai estar pegando o ângulo dele, hein, galera vamos, 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 vamos opa, o que tem aí, Wismigo uau, uau uau, 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 cara bora vamos, esquece, deixa ele aí, vambora vamos, gordo vamos, gordo, vamos, gordo, vamos, gordo vixi, ó, gordinho não afina não, olha lá, ó olha lá, ele arrepia vamos, gordo olha, eu sou, eu sou, né, eu sou meio baixinho, mas eu sou invocado, hein a gente está indo aqui no material de construção aqui do amigo meu tudo bom tudo bem e o Brasil, será que vai hoje? vamos ver, né eu sei que eu tenho que lavar meu canil ah, não pode deixar de fazer as coisas, né ó, Wismigo vai meter um cagão, ainda bem que é na grama eu não trouxe sacolinha não, velho tem que andar com uma sacolinha, tá bom, galera falta de respeito mas, ó fica bem durinho ali, ó, de frango ainda ficou na grama, né mas você é na calçada de alguém comércio assim já peço pro cara sacolinha na hora depois eu vou pegar aquilo ali também vamos, gordo vamos, gordo azul bora, rapaz tem que lavar canil, cara opa, rodinha vamos aí, mano rapaz, o bicho é bonito andando, hein olha lá só um, uma torinha, velho vamos, gordo ah, moleque bora parar tempo de chegar lá no comércio, vai vou correr, cara vamos, o celular vai parar de filmar, bora bora bora, cara vamos, rapaziada vamos, rapaziada não é padaria que você vai, não, vai lá e aí, como é que faz se o cara não for abrir esse trem aí, velho o senhor tá aguardando abrir também aqui a comar ou não? tá aberto, que foi ah, tá aberto? rapaz, que susto, achei que não tava vamos lá vamos lá, gordo e aí, gordinho louco do pai você é muito doido, né, cara você é muito louco vamos lá vem, gordo tô com medo de quê, cara? vem bom dia tô filmando vai pro YouTube agora tô filmando tudo que eu faço até o cano que quebrou em casa aqui, aqui ó a loja do nosso amigo aqui eu trouxe esse gorilão azul aqui pra dar uma olhada eu vou pegar a peça aqui com ele eu filmo a volta aí pra vocês porque eu tirei a foto do estrago lá eu não sei explicar pra ele o nome correto, né da peça que eu quero beleza? mas eu vou filmar a volta aí eu posto na parte 2 do vídeo lá valeu? olha lá o amigo amigo foi bem recepcionado dentro do comércio, ó não tem focinheira mas fala a verdade olha a cara de Pimpão vem cá Pimpão vem Pimpão olha lá a cara de Pimpão ô vai fazer alguém roubar ele de mim me sequestrar já eu faço a segunda parte aí, galera valeu? um abraço tamo junto